Foi ele mesmo que disse que é impossível ser feliz sozinho, eu também acho. Te contar Pois olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é amar Tudo que eu não sei contar São coisas lindas Que eu tenho pra te dar Vem de mansinho a brisa e me diz Que é impossível ser feliz sozinho Da primeira vez Era a cidade Da segunda o cais E a eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar Das estrelas que esquecemos de contar Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho Da segunda o cais Da segunda o cais Da segunda a segunda o cais Da segunda o cais Tramбо boob Do que eu tenho a chance Do que eu tenho ? Do que eu tenho Erin Boa Do que eu tenho E Eu ドン Intro A primeira vez Era a cidade Tava lá Segundo o cais E a eternidade Agora eu já sei Da onda que chegueu no mar Das estrelas Que esquecemos de contar Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz Sozinho 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 Música 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 Música